Fala galera, começando mais um Madro Gamers, tudo certo com vocês? Chegou uma paradinha aqui gente Que é com muita felicidade, eu vou compartilhar com vocês o unboxing dessa maravilha Que eu os queria há muito, mas muito tempo, cara E eu tenho certeza que tem um monte de gente que muito quer ter, alguns já conseguiram E hoje em dia não se acha barato, cara E eu acho que eu paguei um preço muito bacana E acreditem, cara, fui no Mercado Livre O pessoal do meu grupo do WhatsApp do canal Madro Gamers lá, sempre fica fuçando as coisas Olha aí o preço que tá nessa parada e todo mundo... Cara, eu catei moedinha, fiz o escambau Mano, eu nem podia comprar isso agora Porque eu tô com o cartão estourado, eu estourei o outro cartão Eu tô totalmente estourado Agora ferrou, mano, agora ferrou Ainda bem que já chegou um monte de coisa do AliExpress aí que eu já tô me contorcendo pra abrir Tem um monte de coisa pra, cara, tem uns 10 itens pra fazer unboxing aí Que foi chegando, chegando, chegando E agora eu vou dar um tempo de comprar Também tem muitas coisas que foi enviado pra fazer unboxing do canal Eu não paguei também, né? Mas esse aqui eu paguei, gente E foi um preço muito bom Muito bom mesmo Não se compra todo dia por esse preço Muito legal, é um item muito legal É um item que acho que... Pra quem coleciona videogames antigos É um item que ele tem que estar na coleção Tem que estar na coleção E ele junto com outras paradas Forma uma parada muito, uma muito irada, véi Vamos lá, vamos pro box dessa paradinha Vamos nessa! Olha aí, galera Vamos pegar aqui o Power Estilete Só um cortei aqui Ó, vocês estão vendo que tá fechado ainda Eu não abri Tirei só a etiqueta pra vocês não verem o meu endereço Vamos abrir essa belezura, gente Essa coisa linda Vamos lá Vamos abrir Preciso testar Peraí, cara Inacreditavelmente No mercado livre Que normalmente é cheio de tralha Cara pra caramba Consegui um item Num preço Que eu acho Bastante justo Bastante legal Então vamos lá O pessoal lá do meu grupo Sabe quanto eu paguei Ah, aqui não tá fechado não Ah, tá sim Não, tá fechado não Olha aí, galera O que será? Olha aí, galera Olha aí, galera Um 32X Putz Não mandou o cabo No anúncio tava que ia com cabo Putz, aí o cara me quebrou Olha aí, não veio o cabo Ô, cara O cara não me mandou o cabo Aí que abre a firma Vou ter que fazer uma reclamação no ML Putz, galera Não veio o cabo Ó, era pra tá com o Megazord completão aqui Olha aí Que legal Ia ficar meu Megazord aqui Bonitão Ó Putz, cara Barato sai caro, né Ainda bem que foi pelo Mercado Livre Pior que eu tô falando com o cara O cara Pô, vende barato Que eu queria vender rápido O cabo aqui não tá E, mano Eu abri aí a parada Realmente o cabo não tá dentro Ó Já desfiz tudo Ó Fica o plastiquinho aqui no chão Mas é só o plástico, ó Não veio o cabo Vem até bem embalado Vem uma caixa dentro da outra Mas, puta Agora vai me dar uma puta Duma dor de cabeça Que eu gravo vídeo durante o dia Eu não tenho como ir a correio Vou deixar a caixa nos outros lugares Aí eu não tenho como saber Se ele tá funcionando Porque eu tô até cagando pro cabo Gente Porque o cabo não é tão caro Porque eu paguei um preço legal O problema, mano É que eu não sei se tá funcionando E aí? Entendeu? Aí eu fico com a parada Compro o cabo e tá estragado Aí eu já liberei o dinheiro pro cara Ferrou Ó, gente Vem bem embalado Vocês viram aí, né? Agora tem que ver o que eu vou fazer O cara tá dizendo Ah, aqui não tá Aqui não tá Com certeza tá lá, né? Vocês viram, né? Não vou dizer o nome do vendedor Não vou dizer quem é Pra não queimar o filme do cara, né? Uma vez sem o cabo, gente Tá até bonitinho Tá igualzinho, tá na foto Só que sem o cabo Sem o cabo eu não posso testar, gente Né? Tinha até separado aqui Meu Bitfanex Ó Que eu ia plugar atrás dele aqui Né? Que a saída dele Ó A V-Alt Eu ia plugar a saída dele aqui Cadê? Aqui Ó Ia jogar a HDMI ali na placa de captura Mostrar o vídeo pra vocês Olha aí Só que eu não tenho O cabo que liga ele no Mega Drive Eu não posso testar Saber se ele tá funcionando E na foto Ele tá com o cabo Só que o cara tá falando lá Eu tô procurando aqui Não tô achando Não tô achando tal Agora ele não Melhor você me devolver Puta Vai me dar um puta De um tempo Mas acho que vai ser né cara Porque eu não tenho esse cabo Eu não tenho esse cabo Tem que ver o que que eu vou fazer Pra que ele tá lá assim Pô É Aqui não ficou Aqui não ficou Mas cara Com certeza ficou Uma hora ele vai achar lá Calibar da cama Não sei onde ele mexeu lá Uma hora ele vai encontrar o cabinho lá Não sei se é Miguel Aí eu não sei mano Vamos aguardar Pra ver os próximos capítulos Aí eu conto pra vocês aí O que era pra ser uma felicidade hoje Desandou Não dá pra ganhar toda né cara Pobre não pode ser feliz Achar um negócio Que realmente tá num preço bom cara Tá num preço bom Não tá barato Não tá dado Pra tá num preço bom assim Tá Tá um pouco abaixo Do que o pessoal tá pedindo aí Mas não tá barato não E era mais ou menos Que eu tenho que aplicar Que o 32X gente É um videogame Que ele tem meia dúzia de jogos cara Claro que não são seis Não são meia dúzia mesmo Mas ah São pouquíssimos jogos bons Eu queria ter ele Pra completar o Megazord Daí né gente Eu tenho o Sega CD Queria botar ele aqui em cima Gente Olha a maluquice aqui Eu tô tendo um celular agora Que eu já tinha guardado câmera Já tinha guardado tudo Eu botei o Everdrive aqui Eu não tenho cabo né Deixa eu desligar Ligar novamente Não veio o cabo que liga O Megadrive no 32X né No anúncio Ele viria sem a fonte Que você tava ciente Já liguei a fonte aqui Liguei a fonte do Mega Drive 3 Que é a mesma do 32X né Que é a mesma do CDX E coloquei aqui E coloquei aqui Olha ligado na TV O CDX O 32X E a saída daqui No HDMI Aqui na TV né No adaptador Bitfinex Esse cabo aqui Não serve do Bitfinex Que ele é fêmea fêmea né Então tá faltando um cabo Que vem daqui pra cá Que parte das imagens É feita no Mega Drive Né E outra parte das imagens É ele cara que faz Então eles misturam as duas imagens E sai aqui no AV Depois eu vou ver aí A parte do que sai embaixo Tá indo tranquilo Vou botar aqui um Select Game 32X Vou botar o Space Harrier Esse Everdrive ele demora mesmo Ele é compatível com o 32X né Só que você tem que ter o 32X né Ó Tá carregando Olha só a loucura gente Que rola Pois eu vou testar aí Se o 32X vier funcionando aí O cara der um desconto do cabo Até fico Aí eu tô com o fone de ouvido aqui Tá saindo o som Ó Só que a outra TV fica ali Mas aí eu não sei se aquele cabo Que liga no 32X Ele dá o sincronismo Ó Mas ali o parte do cenário Já sai ali ó Aqui ó Que o que é computado pelo Mega Tá saindo ali Mas ali fica esse Né Que deve ser a falta de sincronismo Eu acredito Sem o sync Deve ficar assim É isso que eu vou correr atrás Se for isso mesmo Tá funcionando Aí eu vou tentar puxar um sync De um fio só De um pro outro Por fora mesmo Sem desmontar nem nada Que dá um fio bem fininho Eu consigo entrar Ou puxar o sincronismo Aí puxando o sincronismo Eles vão se entender Ó lá Sai ali uma parte do cenário Louco né E tem jogo aqui Aí sai mais aqui do que lá Ó Ó o Sega Ó lá Aranha e tal Aí sai o jogo todo E o 32X Ele só Ó Aí ele faz a abertura Só que não fica colorido Acho que é a falta do sync Aqui né Ó Aparecendo as coisas aqui Ali deviam aparecer outras coisas Só que o Mega Drive Jogaria pra cá E daqui jogar pra lá Mas eu não tô vendo as coisas Processadas daqui pra lá Mas pode ser a falta do sincronismo Né Eu não sei Os personagens não aparecem O cenário Quem computa é o Mega Drive E o resto Quem deveria computar Era o 32X Só que ele não tá jogando Né Mas aí eu acho que é a falta de sincronismo Porque o cabo não tá subindo até o 32X Né Loucura cara Alegria de pobre dura pouco Só enquanto a abalagem tá fechada Triste gente Triste Fazer o que? Vamos ver o que o cara vai fazer Né O que que vai acontecer E vamos nessa Vamos nessa gente Vou ficando por aqui Um beijo do gordo Câmbio